Olá pessoal do canal Chaveiro Abel, hoje nós vamos fazer mais um vídeo muito interessante sobre um aplicativo chamado Cortana E o que é Cortana? É um aplicativo da Microsoft, né? Pra quem tem o Windows Phone aí, gosta de zoar, gosta de... É ou na verdade, como tem o Google no Android, a Microsoft quis fazer alguma coisa parecida Tipo a Cortana, Cortana, é isso mesmo, Cortana é o nome mesmo Vamos fazer hoje uma demonstração do que é a Cortana Você pode ver aqui, tô com meu Windows Phone aqui, né? E vamos fazer umas perguntas pra Cortana, vamos colocar ela na parede Olá Cortana, quem é você? Não consigo me conectar no momento, tente novamente daqui a pouco Cortana, quantos anos você tem? Desculpe, não estou conseguindo trocar informações com a internet no momento Caraca, mano, essa Cortana é inteligente e é educada porque... Você fala cada coisa pra ela, ela só pede desculpas porque não tá conectada, né? Mas vamos lá, mais uma tentativa Cortana, você é atleticana ou você é coxa branca? Não consigo me conectar no momento Tente novamente... Ah, ela é meio séria, gente, eu tô achando que essa Cortana é meio séria É muito séria essa moça Vocês atendentes sabem, virtuais Elas são muito sérias, né? Vamos lá, mais uma tentativa Bora lá atormentar a Cortana Cortana, é o seguinte É... qual a temperatura? Não consigo me conectar no momento Tente novamente daqui a pouco Agora ela já ficou grossa Agora ela já tá com a... já deu uma patada na minha orelha Eu não gosto disso, você gosta? Com o aplicativo que se trata mal? Muito triste Muito triste, mim triste Por causa da Cortana A Cortana Uma brincadeira essa parte, pessoal Esse é um drive que eu atualizei no meu Windows Phone, né? Que tá com o Windows 10... acho que 10.1 Mobile, né? Que é o Windows Phone da Microsoft Eu tenho um aparelhinho de... Que eu comprei aqui, a da Microsoft Que não tá me pagando ainda, né? Por... por informações dela Mas também, né? O Google é... É um aparelho da Microsoft Já com o logotipo da Microsoft Comprou a Nokia, né? A Nokia que tinha os celulares melhores do mundo Né? Há um tempo atrás Falei... Mas comprou... Então tem esse aplicativo da Cortana Pra que que serve a Cortana? A Cortana serve... É um aplicativo meio... Regular Ao Google... Voip É massa, né? Você tem um áudio... Você tem um... Um estímulo Você tá falando Vem uma propaganda política Mas é... Tudo bem Então, a Cortana Ela serve pra isso Pra você apertar o botãozinho E perguntar via internet Aí você pergunta qualquer coisa Ela responde Tais como horário Tais como temperatura Coisas básicas Ela te fala Ela vai... Ela consegue fazer pesquisas Só que detalhe Ela te coloca no site Ela não... Não... Te joga diretamente Na pergunta Que você fez É... Óbvio que o Google Né? É mais um... Um drive assim De... De... Um drive meio... Psicológico Pra... Pra você usar ele Pra... Digamos um atalho De... Pra você não ficar digitando Né? Que nem o... O... O aplicativo do... Do Android também Né? Ele... Ele também é muito... Assim... Você... Você pesquisa alguma coisa Ele é mais rápido Que a Cortana Só que ele tem O mesmo resultado Ele te joga Pra página do Google E você fica ali Tipo... Sem... Tem que clicar Mais uma vez Tem que tá pesquisando Mais uma vez Pra ter a informação Eu acho legal É legal Você pode brincar Você pode pesquisar Seriamente Você pode buscar Na... Na sua agenda De telefone Esses aplicativos Vão responder Principalmente a Cortana Que ela é mais offline Do que o Google O Google Voip Que é aquele Microfoninho Quando tem no teu Android A Cortana Ela mais Ela se aprofunda Mais no celular Né? A... A pontos de vistas Primários Tá bom pessoal? Eu gostei desse vídeo Do Chaveira Bell aí Não entendo Bolhufas Desse detalhe Dessa Dessa Cortana Mas Alguma coisa que eu entendi Eu acho legal Compartilhar Bora aí Curtir o canal Do Chaveira Bell Falou pessoal Um abraço Tchau, tchau Curte aí Dá um joinha Pra gente aí Pra gente ficar Ter mais Inspiração Pra fazer vídeos Mais legais Né? Quanto mais vídeos Quanto mais inspiração Do joinha Positivo Beleza? Abraço Tchau, tchau Tchau